e cara, te perguntar sobre questão de treino muito treino reduzido ou treinos um pouco maiores treinos de campos mais abertos o que você encontra aí? muito treino reduzido há quem faça os treinos abertos eu sou a favor de ter pelo menos um aberto na semana eu gosto do treino aberto eu não digo aberto ou solto eu digo aberto assim, de campo inteiro aquela coisa, 11 contra 11 mesmo direcionado, tipo, a saída de bola que nem a gente fazia lá o coletivo não, digo assim, até mesmo bola sai do meio, ataque contra a defesa valendo contra-ataque um negócio desse tipo assim mas aquela coisa, do 11 contra 11 com o campo inteiro mesmo que direcionado entendi, mesmo que comece a meio campo e tem uma fase do trabalho que o campo vai abrir o campo está livre para abrir a partir do momento que a bola passa de tal lugar um exemplo então, vai trabalhar a saída de bola campo inteiro aquela coisa uma equipe está pressionando a saída outra equipe está saindo a bola como é que eles fazem, cara? se vocês fazem se vocês fazem bastante assim de campo grande campo aberto eu chamo campo aberto assim o cara pode usar o campo inteiro eu também assim, Pedro ou se é aquele reduzidão aqui pô, pega algumas peças e faz a interação e algumas vezes os caras gostam não sei se é aí mas tem uma época não, bota a galera que joga pelo lado esquerdo junto aí bota o cara num espaço de 15 metros também vai muito vai muito de treinador para treinador eu pude ter uma visão mais ampla no curso e tudo mais mas muito nos trabalhos reduzidos muitos nos trabalhos reduzidos aqui eu e mais um treinador a gente briga muito pelos trabalhos de campo inteiro no meu trabalho não me pedem para fazer ou me mandam ou me direcionam como se tem que fazer nada é porque eu sou um pouco chato não é isso? se você me quer aqui eu vou fazer assim mas mas pela relação estabelecida também já escutei confiança com o amigo do meu chefe já escutei o meu chefe gosta de um jogo esticado então também já escutei algumas coisas assim pô, tal, você quer mas vai muito também Pedro pela pela logística assim de tantos campos para você treinar tantas categorias às vezes você divide também o campo com uma outra categoria sabe tem que treinar a a a a meio campo só que esse treinar a meio campo eu busco fazer a realidade do jogo com as dimensões do jogo não busco reduzir o meio campo ainda específicos ali quando é trabalho de força e tudo mais eu reduzo tiro o número de atletas né pra ficar voltado pra um trabalho de força direcionar de cima do modelo de jogo que eu quero ponto eu e mais um treinador a gente briga muito aqui pelos trabalhos de campo inteiro né que a gente precisa do horário pra trabalhar campo inteiro precisa do horário pra trabalhar campo inteiro até que eu consegui o campo inteiro numa uma uma vez na semana uma vez na semana e eu sou a favor de ter o trabalho a campo inteiro eu sou a favor se você tem um jogo na semana a gente tá aqui falando né agora pra essa realidade se eu só jogo aos domingos né dependendo do escalão que eu jogo dependendo da liga que eu jogo dependendo da minha logística de de viagem depende de tudo isso eu sou muito a favor do coletivo no treino eu acho que isso gera uma competitividade pô muito grande muito grande quando você tira o colete de um jogador dá o colete pro outro e é aí aí você vê que a intensidade do treino então aumenta significativamente porque é aquele treinador que um momento ele acha que tá no time reserva e aí você tira o colete dele dá pra outro troca de mesma posição e aí nesse momento a intensidade sobe porque ele não quer ficar fora do time titular e tal é eu preconizo muito isso muitas vezes muitas e muitas vezes eu paro oriento é não não costumo deixar solto mas sim com muito conteúdo muito orientado muito direcionado tento também inserir contextos fora da realidade uma vez na semana menos até a cada duas semanas a cada 15 dias inserir algum conteúdo fora da realidade perdemos um jogador como é que a gente se adapta no jogo pegamos uma equipe que joga assim como é que a gente se adapta no jogo aí colocam os atletas com uma característica diferente justamente para evitar imprevistos para que a gente tenha os imprevistos para aquilo que a gente fala dos momentos do jogo para eu cada vez mais me prevenir para eu ter a maioria dos momentos do jogo na minha mão e eu acho que isso é algo que eu observei durante esses anos aí dentro do futebol poucos treinadores treinam a adversidade a adversidade é pouco treinada e que acontece uma bola parada no meio do coletivo também enfim e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL